Ronaldo, quero o Ronaldo, Ronaldo, quero o Ronaldo Ronaldo, quero o Ronaldo, Ronaldo, quero o Ronaldo, Ronaldo, quero o Ronaldo 25 pra guardar no seu vivo, 25 pra votar de coração 25 pra votar de juízo, 25 pra ficar amarradão 25 pra guardar no seu juízo, Ronaldo é a menor opção Água nova, sim, Ronaldo é prejuízo, o Ronaldo é o 25 pra guardar no seu juízo Já não é, não é, não é, não é, sabe quem é, com quem é, é Ronaldo, bicha limpa Já não é, não é, não é, não é, sabe quem é, com quem é, é Ronaldo, bicha limpa Abra, 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 Ab